Eu considero, como eu falei no início, que você é um cara que soube utilizar muito bem o seu período ali do seu serviço militar. Você investiu em você, quando você estava comandando o PMT, o Pelotão de Manutenção e Transportes, você fez cursos na área, se especializou, e hoje você é um empreendedor, um empresário nessa área automotiva. Fala um pouco pra gente, cara, dessa importância do militar temporário, saber que ele é temporário, saber que ele precisa se preparar pra o mundo lá fora, que não adianta ele passar 7, 8 anos curtindo a vida doidado, aí ele vai sair, muitas vezes, com duas PJs, duas pensão, não vai ter nenhum transporte, não vai ter nenhuma habilitação, não vai ter nem onde morar, vai sair ferrado da vida. Pior do que ele entrou, às vezes, né? Então, qual que é a importância do militar temporário, principalmente, ter a cabeça no lugar e saber investir nele? A primeira coisa é que ele tem que saber que é um ciclo, um ciclo de 7, 8 anos aí, que passa muito rápido, muito rápido mesmo. Hoje as coisas estão muito mais difíceis de se conquistar, hoje tá tudo muito caro, e assim, se você não focar em algo, e tomar a iniciativa, você não vai à frente. Não vai, por quê? Porque o ser humano, ele tem muitos desejos, a gente tem muita vontade, a gente quer fazer muita coisa, só que muita coisa não temos a iniciativa, e isso nunca vai acontecer. Então, eu lembro que, assim, quando eu passei pra aspirante, e eu consegui ser classificado, e aí eu já tinha o sonho de morar em Boa Vista, vir pra Boa Vista, eu lembro que a primeira coisa que eu quis foi voltar à faculdade. Então, eu voltei à faculdade, eu consegui concluir na faculdade de Direito. O tempo que me restou ainda, o tempo que sobrou da faculdade, como eu falei, eu me especializei em instrutor de trânsito, que hoje na cidade aqui tem em torno de 40 pessoas só, então é um ciclo muito fechado, era muito difícil de conseguir, eu consegui almejar isso, eu fiz muitos cursos, então, assim, muitas pessoas iam, pô, o tenente tá lá fazendo um curso de motorista, aí eu tava lá todo sábado e domingo, no Senat, fazendo um curso de motorista, e eu, ah, o exército pagava... Não, tem horas que a instituição ajuda, mas tem horas que você precisa pagar. Então, por exemplo, cada curso eu pagava 350 reais, e eu tinha que ficar três semanas, à noite, indo à noite. E você já tinha essa visão, Pereira, de trabalhar com isso depois que você saísse do exército? Eu sempre tive essa visão, sempre foi meu objetivo final, e eu nunca pensei em outra coisa. Só que, assim, o que eu pensava? Falei, pô, as coisas não tão fáceis, e eu sei que não está fácil lá fora. A vida civil, quando você sai, você se depara com algumas circunstâncias que você precisa... Opa! Tô vivendo a vida real. Só que o que eu pensava? Eu falei, poxa, eu sou motorista de carreta, Então, eu vou ser carreteiro, vou ganhar em torno de cinco a sete mil reais, dá pra viver. Só que o que eu pensei? Eu falei, isso é muito pouco, isso é muito ilimitado. Eu respeito muito a profissão, mas eu queria estar com a minha família. E, geralmente, o carreteiro, ele tem um dia na semana pra passar com a família. Então, não tem lógica. A não ser que ele tenha várias famílias ao longo do percurso. Exatamente. Infelizmente, nesse meio aí, tem muitos que age dessa maneira. E aí, eu falei, não, então eu vou começar a estudar pra algo melhor. E foi quando eu comecei a estudar mesmo mecânica. E aí, ah, onde tu estudou? Famoso e YouTube. Ah, mas famoso e YouTube. Ia lá, comprava também curso na Hotmart. Ah, curso de promoção, 497 reais. Ah, mas vai pagar um curso de 497 reais. É os 497 reais que estão me direcionando hoje à minha vida. Que eu posso ir lá e vai ter o que eu preciso. Então, assim, eu sempre gastei tempo investindo. Investindo em profissionalismo, naquilo que eu queria fazer. Quando eu saí, foi natural, Tiago. Foi natural. Eu saí, eu já saí sabendo o que eu queria. E já estava tudo planejado. Pra ter uma ideia, eu saí um dia, no outro dia eu já estava dentro da empresa. Atendendo. Então, assim, é algo que você precisa se planejar, precisa parar, sentar e falar, não, eu quero fazer isso aqui. Então, é desse jeito. E, infelizmente, a gente vê com muita frequência o militar temporário saindo das suas armadas pior do que ele entrou, né? Tem muito, muito cara aí que entra... Porra, no caso do oficial temporário, abandona a sua faculdade. No caso do capo soldado, o cara passa cinco, seis, sete anos gastando com carro, gastando com roda de carro, com moto. Não tira nenhuma habilitação, muitas vezes. E isso não tem futuro nenhum, né, Beira? Não tem. Assim, é o que eu estou falando. Você precisa tomar uma atitude no início. Então, eu lembro que, por exemplo, com 19 anos, eu comprei minha primeira casa. Com 21 anos, eu estava com a minha segunda casa. Então, assim, tudo se apertando. Não tinha negócio de respirar final de mês. Minha amiga chegava dia 10 e ele já estava sufocado. É lógico, tem vários meios de você investir. Tem pessoas que param, investem. Mas eu preferia investir em um imóvel porque eu sei que eu tinha dificuldade de segurar o dinheiro. Então, eu já separava aquilo ali naturalmente porque eu sabia que eu estava invertindo em algo. Então, meu dinheiro não estava sendo jogado em fora. E quando a gente sai, Tiago, e aí eu falo para quem é cabo, soldado que está ouvindo, oficial, você vai passar a valorizar cada real que você ganha. Cada real. Exatamente. Então, o Tiagão saiu, meu amigo, cada real, cada custo de qualquer coisa. Ele tem que ter uma visão. Porque aquilo ali é o que você falou para mim. Eu e você, nós escolhemos o incerto. Então, empreender é você ter coragem de saber que você está enfrentando o incerto. Mas só que a gente já entra sabendo que não, nós entramos para ganhar, nós entramos para vencer. Então, assim, Tiagão, cara, você que está assistindo essa live, não deixa de investir. Não deixa. Para de gastar com o negócio de roda, rebaixar carro, nenhum preconceito. Acho muito maneiro. Fiz isso uma vez na minha vida, só durou um dia. Depois eu me arrependi. Falei, cara, o que eu fiz na minha vida? Por quê? Porque isso, lá na frente, vai te fazer falta. E se for para fazer isso, né, Pereira? Faça no momento correto da sua vida. Porque é bíblico. Tudo que plantarem, certamente colherás. Então, ah, tenente, eu gosto de carro rebaixado. Beleza, cara. Primeiro faz a tua vida, faz a tua cama. Primeiro se estabiliza. Aí lá na frente, compra o carro que você quiser, rebaixa ele, deixa ele raspando o peito no chão. Beleza, mas você já tem estabilidade para fazer isso, né? Exatamente, Tiago. Você falou, tem um tempo para tudo. Você não pode adiantar o tempo, porque às vezes está ganhando dois, três mil reais e já acha que aquele é o momento. Para você ter uma ideia, eu fiquei mais de ano andando de moto com minha esposa. Então, aí todo povo tem neve. Sim, porque tinha um foco. Não dava para ter um carro, não dava para financiar um carro e pagar um carro triplicado o valor. Não tem sentido. Então, assim, isso me ajudou muito. Focar em algo e perceber que, quando eu saísse, eu tinha que enfrentar o mundo real, a vida real, e eu precisava de algo. Eu cito sempre o exemplo seguinte, né? Que quando você está lá na companhia, por exemplo, e você... E acaba o papel higiênico lá do alojamento. Ah, vai lá buscar papel higiênico no subtenente lá e você pega o papel higiênico, bota lá... Cara, você não sabe o custo dessa porra, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha loja lá da Subway, né? Cara, eu sei o custo do papel que embrulha o sanduíche. Eu sei o custo do canudo que o cliente vai lá e bebe o refrigerante dele. Eu sei o custo dessa porra toda. Então, é totalmente diferente você administrar um dinheiro que é seu do que você administrar um dinheiro que é público. Exatamente. Por isso que administrar dinheiro público, na minha visão, não é... Posso estar falando uma coisa errada aqui, mas não é um teste tão real. Quando você administra o seu dinheiro e você percebe que, caralho, se eu fizer uma merda, fodeu. Eu vou ter que sair vendendo minhas coisas, né? E pra pagar conta, pra pagar boleto, aí o buraco é mais embaixo, né, Pereiro? Exatamente. É isso que você tá falando. Quando a gente tem algo certo todo mês, isso não te gera medo. Por quê? Porque isso te gera uma segurança. Só que eu, né? Eu digo por mim. Eu sempre quis ir além daquilo que... Por exemplo, do incerto mesmo. Pra mim, o exército foi muito bom porque foi uma segurança que eu tive. Então, eu consegui... Consegui tudo. Graças a Deus. E é lógico que eu almejo muito mais coisas, né? Mas só que o que que acontece? Se você pegar todo esse dinheiro que você tá recebendo público e não aplicar da maneira correta, quando você sair, pra quem realmente vai... E todos nós vamos sair, né? Seja os carreiros. E você percebeu que não teve uma utilidade aquilo, você vai olhar e falar, pô, o que que eu fiz? Então, por exemplo, eu mexo com o carro. É uma responsabilidade muito grande. Eu tô trabalhando com vida. Então, por exemplo, tem uma função que eu faço lá que eu cobro um determinado valor pra fazer aquele serviço. Só que se eu errar, se eu errar, eu tenho um prejuízo de mais de 30 mil reais. Então, eu dou uma escolha pro cliente, né? Eu falo, eu vou fazer isso, eu tô me responsabilizando e eu vou conseguir fazer. Agora, se eu errar, imagina só, eu vou ter um prejuízo de 30 mil reais. Então, assim, é por isso que você passa a dar valor e a se dedicar mais ainda naquilo que você faz. Sim. E aí E aí E aí